Vamos falar primeiro sobre a graduação em enfermagem, a faculdade da enfermagem. Você vai fazer uma faculdade que pode durar aí entre 4 a 5 anos, a depender da faculdade e da sua carga horária, para ser um enfermeiro. O salário de um enfermeiro gira em torno de R$ 2.000 a R$ 8.000, a depender da sua carga horária e da região em que você trabalha. Eu digo isso porque enquanto o piso salarial da enfermagem não for aprovado, ainda terão essas diferenças em relação a salário em decorrência das regiões em que você vai atuar como enfermeiro. E qual é o papel de um enfermeiro? Então, o enfermeiro pode trabalhar em clínicas, ele pode trabalhar em hospitais, unidade de internação, UTI, pronto-socorro. Pode trabalhar em laboratórios. Eu tenho laboratórios quanto em clínicas. O trabalho são bastante semelhantes. O enfermeiro vai coordenar a equipe de enfermagem, os técnicos e os auxiliados de enfermagem. Além de fazer toda a programação de escala, toda a parte administrativa. Então, o enfermeiro tem essas responsabilidades e outras. O enfermeiro também ainda pode trabalhar em uma unidade básica de saúde ou no programa de saúde da família, que trabalha principalmente na promoção e prevenção da saúde, onde faz consultas de enfermagem, também coordena a sua equipe e faz todo esse trabalho. No hospital, existem alguns setores em que o enfermeiro, além de fazer a parte administrativa, ele também presta uma atuação muito presente de forma assistencial, de fazer os cuidados, de prestar os cuidados mais complexos, cuidados que são privativos do enfermeiro. Se a gente ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários sobre a atuação do enfermeiro, que aí eu vou respondendo esses comentários. A galera também ajuda aqui nos comentários e aí a gente interage bastante. Vamos falar agora sobre o técnico em enfermagem. Bom, o técnico em enfermagem deve ter o segundo grau, o nível médio, e ele faz um curso técnico profissionalizante, que dura em média dois anos. Quanto ganha um técnico em enfermagem? Também há a depender da região em que ele vai trabalhar e da carga horária que ele irá cumprir. Ele ganha em torno do salário mínimo, em torno de R$ 1.200 até R$ 5.000. Normalmente tem essa variação. Também vale lembrar o piso salarial da enfermagem. Então tem essas diferenças porque a lei do piso salarial ainda não está sendo executada, se encontra suspensa. O técnico em enfermagem, então ele responde ao enfermeiro, então o seu supervisor direto é o enfermeiro, e ele realiza todos os procedimentos assistenciais. Administração de medicação, banho no paciente, curativos de menor complexidade, encaminha paciente para exames, realiza todos os registros de enfermagem, onde ele pode trabalhar? Pode trabalhar em hospitais, dentro do hospital pode trabalhar no pronto-socorro, no centro cirúrgico, na unidade de internação, na UTI, no berçário, na maternidade, enfim, diversos setores. Fora do hospital, onde ele pode trabalhar? Pode trabalhar em clínicas e laboratórios, desde que ele tenha supervisão direta do enfermeiro. Então, onde o técnico trabalhar, na instituição que ele estiver trabalhando, deve ter um enfermeiro que supervisione o seu trabalho. O técnico em enfermagem também pode trabalhar em unidades básicas de saúde, nos postos de saúde, salas de vacinas, e executar diversas tarefas. Tudo bem? Então, eu expliquei para vocês aqui a atuação do enfermeiro e do técnico. Talvez aí já ajudou você a entender que categoria você vai escolher. Então, aproveite agora, estamos em dezembro, que os vestibulares estão abertos, as inscrições para os cursos técnicos também estão abertos, e aí agora você já sabe o que escolher. Se você quer fazer a faculdade de enfermagem ou o curso técnico em enfermagem. Aqui no canal você vai encontrar diversos conteúdos que podem ajudar também você nessa decisão. Então, conteúdos de administração de medicamentos, cálculos de medicamentos, atendimento em primeiros socorros, enfim, diversos conteúdos você encontra aqui no canal. Aproveite e explore. Deixe o seu like e também se inscreva no canal. E para mais dicas também, me siga lá no Instagram, arroba Professor Emerson Martes. Espero ter contribuído com você. Te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço. Saudações! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ansgo Supervivor Eu tinha 30 minutos inscritos. Beleza! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.